Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje, com nada mais nada menos de 4 prémios para enviar aí para casa. Portanto, fica atento a ver se tu és um dos vencedores. Temos aqui os Gaming X Trust, que são um headset espetacular a nível de conforto, a nível de áudio brutal e depois, aquilo que nós conseguimos gravar ou transmitir para outro lado está espetacular também. Se tu por acaso não viste a análise, não vou deixar o link a alguns por aqui. Que nunca é demasiado, mas para a criação de conteúdo que nós queremos sempre alcançar um bocadinho mais, um bocadinho mais, não é fácil encontrar um Gaming Headset que permita fazer isto. E não só, vamos experimentar aqui outra situação. Como o microfone é destacável, se tu quiseres utilizar outro microfone qualquer, que é o caso deste Sony, que eu utilizo no meu dia-a-dia, e vamos já colocar aí na câmera também, porque era mesmo lá que tu devias ter participado. E aquela malta mais atenta, não se deixa enganar, já sabe que eu não ponho aqueles títulos de passatempo e giveaways e não sei o quê, portanto, está lá. Não reparaste, é porque andas a dormir, fica atento. Depois temos aqui mais três prémios. Este é exclusivo para o cantinho dos Geek Mais Geek. Se não sabes o que é, é uma área onde temos alguns vídeos exclusivos, domótica, energias renováveis, não sei o quê, não sei o quê. A malta apoia o canal e em troca eu envio um prémio mensal, mas quando existe algum atraso da minha parte, como foi o caso deste aqui, vão agora três de seguida. Portanto, temos aqui quatro prémios espetaculares. Uma coisa que é espetacular também são os tintes da forprint.pt. Portanto, quando precisares consumíveis para as tuas impressoras, forprint.pt, vai encontrar tinteiros e tóneis a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa. É claro, como sempre, suporta a forprint, que entrega entre 24 e 48 horas, e depois experimentar já não vais querer outra coisa. Tal e qual como aqui estes Gaming Headset. O que é que temos também? Temos aqui uma coluna da TronSmart, temos uma caixa Android da Mikul e um umidificador da Prozis. Agora, vamos olhar aqui para o ecrã, só para tu teres ideia das probabilidades que são muito boas mesmo. Os prémios do Cantinho dos Geek mais Geek temos, deixa eu ver aqui os comentários, são, acho que são, está aqui, 24 comentários. Portanto, 24 possíveis vencedores, o que não é nada, nada mal, em três prémios. Depois, no microfone da TronSmart, só para tu teres ideia, temos aqui dez, portanto, dez possíveis vencedores. Não é nada mal mesmo. Portanto, compensa estar atento aos vídeos, ver os vídeos com atenção, ver os vídeos todos, porque de vez em quando, assim, no meio de não sei o quê, pumba, lá vai um prémio espetacular para aqueles que são os mais atentos aqui no canal. E, dito isto, bora lá e ver aqui quem é que vai ganhar estes três prémios. Vamos começar aqui por estes, que são prémios que são escolhidos pela ordem da pessoa que sai e nós vamos ver o que é que vai ser, primeiro, segundo e terceiro. Portanto, vou carregar aqui no start e vamos embora. No Random Command Picker, ver que o primeiro vencedor é o João Domingos. Bom dia, Roberto. Aqui vai a minha preferência. Desumidificador, coluna e caixa Android. Um abraço. João, ainda estamos a partir. Parabéns pelo desumidificador. Por acaso, se fosse eu participar, não seria a minha escolha. Não é um desumidificador, é um umidificador. Aquelas coisinhas que pões os cheirinhos lá dentro, com água, não sei o quê. Tem uma bateria que eu já não me lembro qual é. E depois tu deixas, e ele vai sair daquele fuminho perfumado, e não sei o quê. Está muito top mesmo, mas não seria a minha escolha. O João escolheu o umidificador e é isso mesmo que vai aí para casa. João Domingos. Agora, por curiosidade, vamos ver aqui o João. O João Domingos é membro há 2 anos e 6 meses. João, um tamza para ti. Um grande obrigado aqui deste lado por fazeres parte daquele cantinho que apoia o canal e ajuda muito aqui deste lado. E eu, do meu lado, a única coisa que eu posso fazer é algum conteúdo partilhar para lá e enviar estes prémiozinhos para a malta para retribuir aquele miminho aqui deste lado. Agora, vamos continuar e, porque ainda faltam sair mais 2 prémios, vamos aqui em baixo e vamos carregar em Pick Another Winner. E agora, vamos carregar em Start e ver o que é que este Other Winner escolheu. E, nada mais, nada menos que João Brandão. O João, eu já não lembro o João se ganhou algum prémio ou não. Se por acaso ganhaste espetáculo, se não ganhaste, olha, ganhaste agora. O João diz assim, Olá Roberto, obrigado mais uma vez pelas excelentes partilhas. Aqui fica a minha preferência. Caixa Android, desumidificador, não é desumidificador, moços, é umidificador. E, coluna, como umidificador já foi, está fora, mas a tua primeira escolha também foi caixa Android. Portanto, o João Brandão acabou de ganhar uma caixa Android da Mikul, que vai já aqui para trás. É uma KPM1, se não me engano, se não me engano. KPM1 Classic tem o Android TV, que tu gostas, e vamos lá ver. Portanto, aqui este YouTube Random Comment Picker está um bocadinho diferente. Ele até diz aqui os previous winners, que é para não me esquecer. João Domingos e agora João Brandão. Bom, este hoje é o dia do João e do João. Mas ainda falta um prémio, que é aqui a caixinha da TronSmart. Portanto, João, estamos a partir. Obrigado por curiosidade. O João Brandão é membro há dois anos e dois meses. Esta malta é mesmo top, top, top. Um bocadinho. Estamos a partir também, João. Obrigado por fazeres parte e por apoiar aqui este cantinho dos Geek mais que ajuda muito o canal. Depois aqui já sabes como é que é. vai aí para este lado o Mime em troca. Agora, falta-nos um vencedor ainda. Portanto, vamos carregar aqui e pick another winner e vamos carregar em start. E vamos ver quem é que vai sair. António Everton. O António já ganhou um prémio já. Já que eu lembro-me de ter enviado, acho que foi um USB na sequência, um adaptador. Ok, António, um grande estamos a partir. Parabéns. Pois, Roberto, então aqui vai a minha escolha. Primeiro, a coluna. Top. Isto é top quando isto acontece. A primeira escolha de cada um a sair. Top mesmo. Olha, António, um grande... Aliás, um estamos a para todos mesmo. A primeira escolha é cluna, a segunda é caixa Android e a terceira o desumidificador. Portanto, a cluna é exatamente aquilo que sobrou para já. E não é a primeira vez que isto acontece, às vezes também acontece ao contrário, em que a gente vai ficar com a segunda ou a terceira escolha, mas já fico muito feliz quando é a primeira escolha de cada um sendo sorteio, mas que bate certo. Portanto, António Everton, aqui está. O António é Everton, mas ele não vive em Évora. Já não me lembro de que o António vive até que lhe pediram morada outra vez. De certeza que o António já ganhou um prémio porque este nome não é... E está no Instagram, de certeza absoluta. Portanto, o que é que temos aqui? Temos João Brandão, temos João Domingos e António Everton. António Everton, vamos ver aqui que o António é apoiante há um ano e quatro meses. António, deixai nos comentários quantos prémios é que tu já ganhaste, que ainda não tenho certeza. Mas pelo menos um ganhaste, que eu lembro-me que partilhei no Instagram para aí uns dois meses ou uma coisa assim e agora acabaste de ganhar mais um que foi a coluna que foi a última cena a sair. Portanto, um grande estamos a partir, um grande estamos a partir para todos. Se por acaso ainda não fazes parte do cantinho dos Geek Mais Geek, queres fazer parte, o link está lá em baixo, é fácil, é um apoio e tens acesso àqueles vídeos e depois tens acesso também a estes prémios exclusivos. Agora, o que não é exclusivo é o Gaming X Trust que foi aberto para a comunidade toda. Portanto, só não participou quem não quis, quem não teve atento. E olha aqui a malta que participou, aqueles que participaram, eu vou ler aqui os comentários porque são muito giros. Aqui o Telmo diz InTrust, WeTrust. Cumprimentos, Roberto Jorge, aquele abraço. Telmo, um grande estamos a partir e as melhores que eu sei que fostes operado e há pouco tempo. O Filipe Codinho diz Boas, obrigado pelo review, faltou só o Of, Mic, Of, Fona. Quando a Filipe vou dizer que está espetacular. O João Sousa diz InGaming, WeTrust. Depois o Pedro Chamel diz Trust, they know what they are doing, é verdade mesmo. O José Avelar diz Of course, I can trust, boa dica também José, um abraço para ti também. O Simon diz Olá Roberto, som melhor do que o teu Sony. Não é meu, mas os headphones da Sony, os últimos que eu analisei, a nível de som em si, clareza, etc, etc, tem um som melhor no geral, mas a nível de microfone está uns furos, mas uns bons furos abaixo do que este aqui. E como é uma coisa que eu consigo transmitir e para esse lado, basta comparar já analisando, não sei se consigo deixar o link ou não, mas pesquisa aí no canal por Sony, vais encontrar o som que nós conseguimos capturar com este microfone que está aqui, é top. Portanto, para a malta que quer videoconferências e que quer também fazer uns joguinhos com voz, etc, está brutal, mesmo acima do Sony, nesse aspecto. In Forta, we trust our men, diz o Sérgio Hortensio, o Gonzaga Lopes diz trust in victory, top também, Gonçalo Lopes diz bom som, e o Diamantino Costa diz som ruim, é porque não conheces o trust forte, agora estamos a ver com vocês. E agora, destes 10 vencedores, um vai levar isto para casa, portanto, vamos carregar aqui no botãozinho, já está, e é nada mais, nada mais que o Telmo, que olha, e é merecido, o Telmo foi operado há uns dias, há apendicite, Telmo, um grande, estamos a partir, espero que estejas melhor, se por acaso não tiveres, eu acho que vais ficar agora melhor, porque acabaste de ganhar isto, eu sei que ainda não pode ser de caso, o Telmo é ali da zona de Albufeira, a gente se conhece muito, muito bem, e ainda bem que estas coisas são públicas, não há aqui misturas, nem há às vezes a confusão, muito top mesmo, fico muito contente, Telmo, ganda damos a partir, mas fico aqui um bocadinho envergonhado, no sentido que é uma pessoa que eu conheço, portanto, ainda bem que eu faço sempre assim às claras, está aqui, é um sorteio, tal e qual como foram os outros todos, não há hipótese de andar aqui a alterar, seja aquilo que for, portanto, tudo transparente, Telmo, vais ganhar uns trust, não porque me conheces, mas porque subscreveste o canal e porque deixaste lá o comentário, um ganda thumbs up para ti, se por acaso, não estás atento aos vídeos, passa a estar atento, que é para poderes fazer parte deste grupo, dos 10 que estavam atentos, se o vídeo foi útil, dá uma forma, que eu não sei se foi, deixa aí aquele thumbs up, Paulo Guros, por aí que é muito agradecido aqui deste lado, um ganda thumbs up para o Telmo Queiroz, para o João, o António Évora, para o João Brandão e o João Domingos, e claro, não estamos up para ti, que estás aí, que não foi desta ainda, que recebeste, independentemente de fazeres parte do cantinho dos Geek Mais Geek, ou fazeres parte da comunidade geral, então estamos up para ti, meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, a gente vê-se na próxima. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.